Hoje é comemorado o dia do Campo Limpo. Essa data serve para lembrar sobre os cuidados com o meio ambiente no meio rural, principalmente sobre o descarte correto de embalagens de agrotóxicos. Quando o assunto é meio ambiente, o produtor rural do Brasil está dando exemplo. 94% das embalagens dos defensivos agrícolas que são comprados no país têm destinação correta. Atrás da gente vem a França, com um índice até bem inferior, com 77% de devolução. Se comparar ao mundo, o Brasil é um dos que está na frente em relação a essa logística reversa. E eu acredito que o produtor ainda vai continuar fazendo a sua tarefa de casa, e seus filhos também, seus funcionários. Então eu acredito que esse número ainda vai se manter. O que pode provocar, se não tivéssemos todas essas embalagens recolhidas aqui, o dano ao meio ambiente é irreversível, porque esse material vai se misturar, os restos que sobram vão para as águas fluviais, vai eliminar a flora e a fauna desses rios. Então esse dano é irreversível. Além de trazer problemas para a saúde humana, meio ambiente, o descarte incorreto desses materiais também pode gerar multa e até processo judicial para o agricultor. O produtor pode sofrer sanções administrativas, pode sofrer sanções, inclusive receber multas e tal. E aí tem um agravante, que todos os casos relacionados ao uso de agrotóxico, quando a gente abre um procedimento administrativo, obrigatoriamente esses dados têm que ser enviados ao Ministério Público. Então todo produtor que responder um processo administrativo por mau uso, por não devolver embalagem, por não lavar embalagem, ele além do processo nada a par, ele vai responder também um processo judicial. Aqui na associação as embalagens chegam dessa forma. Depois disso são separadas e prensadas e divididas em fardos como estes aqui para serem encaminhadas à empresa que faz a reciclagem de forma adequada. Na região de Cascavel, essa associação atende 28 cidades. A expectativa nesse ano é de arrecadar 450 toneladas de embalagens vazias. Aqui na Adave a gente processa essas embalagens, preparando elas para serem recicladas. A embalagem que o produtor fez é a tripicilavagem corretamente. E as embalagens que não podem ser tripicilavadas ou que não houve uma tripicilavagem correta, elas vão para incinerar. E quando a embalagem vai para reciclar, gera novos produtos. O seu Beno é produtor rural e foi homenageado durante a comemoração do Dia do Campo Limpo, que contou com a participação de estudantes, produtores e profissionais da área. Na propriedade do seu Beno, tudo é separadinho da forma correta. As embalagens já chegam limpas na associação. A gente já criou uma consciência, tanto eu como meu colaborador, para preservar o meio ambiente, para conservar a natureza. É tão fácil hoje fazer a tripicilavagem e o descarte, para não ficar esparamado de repente na propriedade e causando danos à natureza.